Friozinho, né? Então mudam algumas coisas, vocês, os meus truques na hora de usar o difusor E vira uma farofa, literalmente, se você quiser preservar o brilho no cabelo Oi meus amores, tudo bem com vocês? Gente, hoje eu vou ensinar pra vocês a minha finalização atualizada E no momento a gente tá passando por essa época de transição, né? A gente já tá indo pro inverno, começou chuva aqui, né? Porque Nordeste, minha gente, a gente não tem bem inverno, né? Chuva Mas o tempo acaba ficando um pouquinho friozinho, né? Então mudam algumas coisas, alguns cuidados com o cabelo A forma que a gente lava o cabelo, né? Acaba botando a água no mais quentinho Em outras regiões bota bem quente mesmo, né? São Paulo mesmo eu tomava banho fervendo, não é? Porque tava friozinho Pra mim São Paulo sempre tá frio Nordestina, né minha gente? É assim mesmo E outra coisa que muda nessa época é o uso do difusor Sim, eu já uso o difusor, sem ser necessariamente inverno Mas nessa época que a gente busca mesmo pra usar o difusor, né? Pra secar o cabelo mais rápido, pra evitar que o cabelo fique, né? Molhado, muito tempo em você Frieza, que você acaba ficando até doente por conta disso Então eu vou ensinar pra vocês os meus truques na hora de usar o difusor Principalmente nessa época de inverno Então coisinhas que a gente pode fazer pra evitar que o cabelo fique muito ressecado Que perca o brilho também, né? Porque a gente acaba usando muito chuveiro na água quente Então tem algumas coisas que a gente pode fazer Pra evitar que a gente danifique tanto o cabelo nessa época Então, meu amor, se você quiser aprender a usar o difusor da melhor maneira E também ver a minha finalização atualizada de inverno Vem comigo Bom, já vou tirar essa toalha aqui da minha cabeça Porque ela já está caindo, vocês sabem, né? Que as toalhas não ficam na minha cabeça direito Pronto Meu cabelo tá lavadinho aqui E eu deixei ele secando um pouco na toalha Como vocês viram Mas é, vai dar frizz no cabelo Sim, gente, dá um pouquinho de frizz Dá um atrito um pouco no cabelo Mas eu não me importo Eu já falei aqui pra vocês milhares de vezes Quem me acompanha aqui há um tempo sabe disso Eu não me importo com isso Então eu boto a toalha mesmo e deixo secar Se você se importa muito com frizz Se é uma coisa que te incomoda Você pode usar uma camisa de algodão Pra amarrar o cabelo assim Pra deixar ele um pouquinho Tirar um pouco do excesso da água, tá? Meu cabelo não tá totalmente seco aqui, ó Ele tá com água ainda Vocês estão vendo? E a primeira coisa que eu quero ensinar pra vocês É na hora que você for lavar o cabelo Tem aquele cuidado Eu sei que a gente tá com friozinho Até aqui no Nordeste tá friozinho Imagina os outros lugares, né? E aí a gente quer tomar um banho quentinho, né? Relaxante, é gostoso Mas o nosso cabelo, amiga, ele odeia Acaba ressecando o nosso cabelo Que já é naturalmente ressecado, né? E aí o que eu faço? Eu tomo banho no quentinho Mas não tão quente, tá? Tenta fazer um meio termo aí Pra você não ferrar tanto o seu cabelo Ou você muda Quando você for lavar o seu cabelo Você deixa a temperatura só no meio termo E no final tem uma coisa que é legal fazer Se você não aguentar fazer no chuveiro Faz na pia Pega o seu cabelo Joga todo na pia assim E joga água gelada Água fria, na verdade Não precisa ser água gelada Mas a água da torneira é normal Sem estar quente no chuveiro Ou desliga a água quente do chuveiro E dá um jato assim De água fria nele Que vai dar uma ajudada Pro seu cabelo fechar as cutículas E não perder tanto brilho assim Por conta da lavagem Com a água quente Eu confesso a vocês Que eu não fiz isso Mas a água que eu lavei Não tava muito quente Mas olha Olha como o cabelo já fica Tudo bem que tá sem creme Tá sem nada aqui Mas eu sinto que ele fica mais ressecado Então tem outras coisinhas Que a gente vai fazer Que eu vou ensinar agora pra vocês Outra coisa que me ajuda muito Pra trazer mais brilho pro cabelo É usar algum óleo Eu gosto muito de usar Óleo de coco Esse aqui Ele é extra virgem Óleo de coco vegetal 100% natural mesmo Tá esse aqui Que é o indicado Pra gente usar no cabelo Você pode ficar fazendo Até a humectação De vez em quando Pra nutrir o seu cabelo Trazer mais brilho pra ele Então faz isso também Nessa época é muito bom No verão também né Porque a gente acaba Ressecando também Bastante o cabelo Mas no inverno Por conta da água quente E do secador Difusor A gente resseca bastante O cabelo também Então usa um óleo aí Tem outro também Que eu gosto muito Que é esse aqui Da Pantene Pro V Da linha Unidas pelos Cachos Ele também ajuda Tem um efeito antifreeze Uma ação antifreeze Então ele é bem bacana E eu gosto bastante Do cheirinho dele Os dois eu gosto muito Do óleo de coco É maravilhoso Serve pra um monte de coisa né E aí eu faço o seguinte Depois do banho Eu pego aqui meu cabelo Antes da finalização E aplico um pouquinho De óleo nele Nas pontas Vou usar hoje Esse aqui da Pantene Ó gente Engasgou aqui Meu Deus Acabou Agora saiu Já tá mais que suficiente Eu acho que ainda Veio muito Metade disso já tava bom Vou até tirar o excesso aqui E óleo demais Também não é bom E aí eu aplico Nas pontas E subo um pouco aqui Pra trazer Devolver o brilho Pro cabelo né Que a gente acaba tirando Acaba perdendo Quando lava ele Com água quente E aí depois De aplicar o óleo Eu vou começar a aplicar o creme No meu cabelo Pra fazer a minha finalização já E como vocês estão vendo Meu cabelo tá meio úmido né Tá quase um seco aqui já Já tá secando bastante E é uma forma que eu gosto Eu prefiro fazer isso Porque me ajuda a acelerar O secamento também Do meu cabelo Tá certo isso? Acelerar a secagem O secamento foi triste Vai acelerar a secagem Do cabelo Então é bom Porque aí você não precisa Usar tanto difusor Assim Usar tanto jato quente Do secador Pra secar o seu cabelo Logo Então faz isso Experimenta aí No cabelo de vocês Vê se dá certo Comigo super funciona Ele tá do úmido Pro seco Ele não tá totalmente seco não Tá gente? Ele tá úmido aqui Eu sinto Chega que ele tá gelado Vou começar a dividir O meu cabelo aqui Minha finalização atualizada É essa gente Eu divido o meu cabelo Aqui em cima No topo Tô sentindo meu cabelo seco demais Vou dar uma umidificada aqui Só com água Antes pra ele vir com água Prontinho Agora eu já vou começar A aplicar o creme No meu cabelo E o creme também Tem que ter um cuidado aí Ou você usa um creme Que já tenha Proteção térmica Ou compra algum Produtinho Que seja com proteção térmica Pra você aplicar No seu cabelo também Antes de secar Com o difusor ou secador Porque sim gente Agride o nosso fio Então a gente precisa Proteger ele né Eu vou usar esse creme Aqui de Soul Power Que tem proteção térmica É o Curly Definition Cream Definidor de cachos E ele é Pra o 2 ABC Onduladas Mas mesmo assim Eu vou usar Eu tava usando E eu gostei do resultado No meu cabelo E ele tem proteção térmica Tá? Então se você for usar O difusor ou secador Precisa de um creme Com proteção térmica Tá gente? Pra proteger o seu cabelo E aí E aí Se precisar tiver seco o cabelo Eu vou dar uma boa rifada Com água de novo Do you wanna dance? E depois de finalizar todo o cabelo Vamos secar E pra quem não conhece Esse aqui Esse acoplamentozinho aqui É o famoso difusor Como eu já falei Ele é um acoplamento E o meu está lindo Acoplado aqui Com fita durex Porque o Júlio comprou Pra mim esse secador E mesmo esse difusor Sendo universal Ele não encaixa direito No meu secador O bico dele é diferente E aí minha gente Ficava caindo direto Eu disse Quer saber Eu vou meter uma fita durex Aqui vai dar tudo certo E isso tá dando Não derreteu a fita Nem nada Tá tudo certinho aqui Tudo ótimo Perfeito E esse difusor Gente É muito baratinho Menos de 20 reais Vocês encontram Claro que tem aqueles outros Bem mais modernos E tal Cheio de kikik Que são bem interessantes Mas esse aqui Vai te ajudar Vai cumprir O que é o propósito Do difusor Que nada mais é Do que distribuir melhor O calor No nosso cabelo Ele tem esse formato Aqui ó Que ele dá uma entradinha Sai ar quente Aqui nas laterais E aqui nos biquinhos dele Ó Tem um buraquinho Que vai sair O ar quente também Então o cacho A gente vai entrar Todo aqui dentro E até o jeito Que a gente vai posicionar O difusor Pra secar o cabelo Ajuda até a formar Mais o cacho A definir mais o cabelo E aí cacheadas E crespas Ele é feito Pra vocês Pra nós Pra gente conseguir Secar melhor O nosso cabelo Do que com o jatinho Normal aqui do secador Não vai secar melhor Pra quem não tem Um difusor Usa uma peneira Gente Que também ajuda muito Eu já sequei o cabelo Com a peneira E dá super certo Então se você aí Não tá achando o difusor Agora nessa época difícil Vai no supermercado Que eu sei que você Vai achar uma peneira E pega ela Pra usar Minha filha Com o secador Você bota o secador Embaixo Bota a peneira Eu fiz até um vídeo Assim lá no Instagram Tem um tempo já E aí você bota o secador Embaixo A peneirinha aqui Segurando o cabelo E faz o mesmo efeito Meu amor Tá tudo certo Então se não tiver o difusor Corre pra peneira Pronto Liguei meu secador Aqui pra mostrar Outras coisinhas Importantes pra vocês Então vamos aqui Para as funções Do secador Ele vem em 1, 2 e 3 Esse meu Vocês vão perguntar né É da Mallory Eon Pro 4000 Ele não é um dos mais potentes não Mas ele é muito bom Cumpre certinho Aí o que precisa Pra secar o cabelo E aí eu deixo ele Sempre no intermediário Eu não deixo nem no fraquinho No frio Vamos dizer assim E nem no mais quente Eu deixo no meio Que pra mim é perfeito Seca o meu cabelo Do jeito que eu quero E eu também não deixo Meu cabelo secar completamente Já vou falar sobre isso E aqui embaixo Eu digo velocidade É o botãozinho Mas acho que é a potência né Alguma coisa assim Eu sempre deixo na máxima O jato mais forte O meu cabelo Tá naquele aspecto De durinho Ainda úmido Ou seja Eu não preciso secar O meu cabelo Tanto A não ser essa parte aqui de cima Que ainda tá bem úmida E isso vai me ajudar A não precisar secar tanto O meu cabelo Passar tanto tempo Com o difusor O secador ligado Então vai diminuir A agressão que eu vou causar Vai preservar o brilho Do meu cabelo também Então esse truquezinho Você deixar o cabelo secar Um pouquinho Faz toda a diferença Do que você vir com o cabelo Super encharcado Pra secar com o difusor Eu nunca sei o tempo certinho Que fica aqui no meu cabelo Secando Mas eu vou tocando nele Pra sentir Enquanto tá E vocês estão percebendo Que meu cabelo Não está completamente seco O cabelo não tá naquele jeito Que fica no final de tudo Sim, eu não seco O meu cabelo Completamente Com o secador Por que isso Você não faz Não é pra secar o cabelo Gente, faz isso Se você quer saber Realmente Faz Faz um teste Não recomendo não Mas se você não acredita Faça Seu cabelo vai virar Uma farofa É literalmente isso Gente, o cabelo Não aguenta Fica muito feio E vira uma farofa Literalmente Se você secar Ele completamente 100% Tirar a água Do fio Com o secador É horrível Fora que você vai tirar Todo o brilho Você não vai preservar A água no fio Pra que ele ainda Tenha brilho Sabe Então seu cabelo Não vai ficar legal Faz isso Seca o cabelo Ele vai ficar com esse aspecto De durinho aqui Mas você ainda sente Um pouquinho De nada assim Úmido Que digamos que é 80% Que você secou Seu cabelo E ficou um restinho De água Que vai secando Com o tempinho Então rapidamente Ele vai secar isso Mas não faz isso Com o secador Porque você vai Tirar todo o brilho Do seu cabelo Vai ficar opaco Vai ficar Quebra disso O nosso cabelo É ressecado Naturalmente É sensível Então não é legal Você fazer Uma secagem total Do fio Porque é capaz De você quebrar A partir do seu cabelo De tanto que você vai secar Sugar a água dele Todo Então vou secar aqui O outro lado Do meu cabelo E já volto Olha só Como o cabelo Tá Nesse aspecto De durinho Mesmo E depois Eu vou Amassando o cabelo Pra gente Quebrar Esse durinho Tcharam Esse é o resultado Quase 100% final Ainda tem uns partezinhos Aqui Esse cachinho Mesmo aqui Tá super úmido Dá pra perceber? Tá bem úmido Então vou deixar ele secar Nem vou pegar Meu secador Quando eu passo a mão Aqui por dentro Eu sinto algumas partes úmidas E isso é bom Porque vai Preservar o brilho No cabelo Vai deixar ele macio Vai evitar ressecamento Vai evitar que o cabelo Quebre Então isso é bom Gente Não seca o cabelo 100% não Que vocês vão ver Que faz total diferença Principalmente nessa época Que a gente vai acabar Usando muito difusor Então evita fazer isso Pra você não quebrar o seu cabelo Não ressecar tanto ele E perder o brilho A gente não quer A gente quer cachos Com brilhos saudáveis E é isso meus amores Essa é a minha finalização atualizada Esses foram os meus truques As minhas dicas Pra você usar o difusor Sem lascar o seu cabelo Sem danificar tanto ele Preservando o brilho E daqui a pouco Ele tá 100% sequinho Me acompanha lá no Instagram Jessica Maior Oficial Que vocês vão ver as fotos Do meu cabelo 100% seco O quanto ele fica brilhoso Com vida Vocês vão ver ainda Porque ele ainda vai secar mais Aqui Dá pra gente dar Até mais volume No cabelo Então é isso meus amores Espero muito Que vocês tenham gostado Do vídeo Que tenham aprendido A usar o difusor E os truquezinhos Que eu ensinei aqui pra vocês Que dão super certo comigo Espero que dê certo Com vocês Então experimenta aí Depois volta aqui E me conta nos comentários Aita quase não sai né Nos comentários O que foi que vocês acharam Se funcionou com vocês Então me conta depois Beleza Eu quero saber E clica no gostei Pra mim aqui embaixo Se você gostou do vídeo Se inscreve no canal Se você ainda não foi inscrito Ativa o sininho Pra você receber sempre notificação Quando tiver vídeo novo Aqui no canal Então é isso meus amores Um beijo Fique com Deus E até a próxima Tchau E até a próxima